Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal do Leandro Maturji e Perfumaria, gravando pra vocês o novo catálogo da Avon, campanha 14, né, Dia dos Namorados, com o novo Lovio, é o terceiro Lovio que eles lançam, né, lançaram o Lovio, o primeiro Lovio no Dia das Mães do ano passado, minha mãe tem, de coraçãozinho, né, depois, no final do ano passado, lançaram o Lovio Tote, e agora é o terceiro Lovio que eles lançam, olha que lindo, azul, vai chamar Date Night, tá? Se abra para celebrar o amor no perfume de um abraço apaixonado ou no gosto do beijo que você acompanha depois, chegou o momento de presentear a pessoa que você escolhe todo dia, entre todas as outras, ou surpreender o contatinho, que vai ser hermosão, porque não, o amor inspira, o amor surpreende, por isso, neste Dia dos Namorados, revela o mundo que te faz brilhar e se abra para um presente Avon, se abra para brilhar, então tem o presente do Date Night, ó, por 100 reais, ele é um floral frutal, tem esse daqui que vem almofadinha, por 160, né, vem o perfume, a loção, perfumada para o corpo, essa pelúcia de coraçãozinho e a caixa de presente, daí tem o kit, esse é kit a 160, o kit de 110, não vem daí a pelúcia, tá? Mais kits com o Lovio, vocês vão tirando o print, e esse é o tradicional, né, o primeiro, minha mãe tem, as sacolinhas, Avon, de presente, olha o kit da Power Stay, do Fireway, tem vários kits para o Dia dos Namorados, e aí, tem vários kits para o dia dos Namorados, Musk, 300km por hora, Senho, Attraction, Renew, Black Essential, Avon Encanto, olha essa caixa que bonita, 25 reais, vem quatro sabonetes encantos, cada um com uma fragrância, Aquavibe, Petit, maquiagens, olha, esse novo Lovio, gente, ele abre com cereja negra, ameixa e pimenta rosa, no topo, no corpo ele tem rosa da noite, flor de laranjeira e jasmin, e ele fecha com âmbar, ultra sândalo e óleo de ládano, são essas as notas, olfativas dele, ele está de 120 por 100, está 20 a menos, tá, os outros dois, o Atout e o tradicional, estão 120, os Fireways, não, Imari, o Surreais, o Dreams e o Magic, estão 10 a menos, 65, os outros estão 75, o Imari Rouge está 50, os outros três Imari estão 59, Luisa Bruni, Luisa Bruni, tradicional, e Radiance está 55, o Luisa by Luisa, Luisa Poderosa e Luisa Intense, está 79, cada uma, o Alegria Brasileira está 67, o Luz dos Olhos Teus, o Morena Flor e o Garota de Ipanema, está 80, cada um, Petit Lavanda está 36, os outros Petits estão 40, Por Blanca Noite e Por Blanca Mais 100, está 50, os outros quatro Por Blanca estão 59, tá, vão dando um print, umas promoções, o Senho tradicional está de 135 por 95, ele é o Eau de Parfum, os 300 km por hora, o Quanto e o Max Turbo está de 65, os outros estão todos 82, cada 300 km por hora, o 015 está, o London está 50, os outros 3, 57, Musk Air, Musk Fresh está 50, os outros Musk 63, aqui os Splash estão 30, a Quavibe de um litro Pretty Blue e Chipre está 63, os outros 70, na parte de perfumaria é isso, tá, aí tem algumas promoções de Renew, Desodorantes tiraram mesmo, e não voltou os desodorantes de sprays, muita gente reclamando, porque a Avon tirou os desodorantes, muitos clientes reclamando, muita gente discordando desses novos mecanismos da Avon, muita gente colocando a marca em xeque. Muita gente desgostoso da vida, com a marca, e elegendo outras marcas como favorita, e deixando a Avon um pouco de lado. Mas, vamos ver o que, né? Linha Encanto, de 40, só o Divino e Glória está 35, os outros estão 40, os hidratantes, tá? Olha, caixa de sabonete de 22, cada caixa está 20, 2 reais a menos. Eu gravo só o de cosméticos, né? O Caso Estilo eu não gravo, porque daí foge da proposta do canal, né? Que a proposta do canal é pra falar de perfume e de novela. Então, as outras marcas que não sejam de cosméticos, que eu revendo, eu não gravo, tá? Que nem o Caso Estilo eu não gravo, Tapuera eu não gravo, Demilos, tudo que foge de perfumaria e de novela eu não gravo, tá, gente? Por isso que eu gravo só o de cosméticos, o Caso Estilo eu não gravo. Power Stay, então é isso, fechou, campanha 14, tá? Já veio completa, completinha pra vocês, Dia dos Namorados, Love You, Date Night, novo Love You aí, né? Que eles estão lançando para o Dia dos Namorados e a capa aqui, uma grande conquista, uma grande diversidade, né? Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem todos com Deus.